Oi gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Louco por Bíblias. Flávio Sacramento aqui, o Louco das Bíblias, trazendo um conteúdo importante para você que ama estudar a Palavra de Deus. Bem, no vídeo de hoje é um vídeo informativo, um vídeo muito necessário para você que está iniciando no estudo da Palavra de Deus, na leitura devocional. E como existe ainda muita desinformação e dúvidas acerca desse assunto que eu vou tratar agora com vocês, eu peço a você que preste atenção, fique comigo aqui até o final, porque é um vídeo de alerta para você que quer começar a sua leitura devocional no ano de 2024. Fechado? Tudo certo? Bom, todo mundo sabe, eu vou direto ao assunto, todo mundo sabe que o Café com Deus Pai hoje é um dos devocionais mais hypados, um dos devocionais mais pesquisados e procurados na internet. E assim como essa demanda é grandiosa para o Café com Deus Pai, porque eu já fiz vários vídeos aqui, vídeos shorts e review também, trazendo informações sobre o devocional Café com Deus Pai do Pastor Júnior Rostirola. E isso eu comecei no ano passado, no ano de 2023. Mas aí você deve estar se perguntando, Flávio, o que tem a ver o não compre antes de assistir ou não compre o Café com Deus Pai 2024? É porque surgiu um comentário entre alguns que eu já recebi no WhatsApp, alguns que eu recebi nos comentários dos vídeos aqui no canal no YouTube. Se você for nos vídeos do Café com Deus Pai aqui no canal, você vai ver esses comentários. E esse em especial me chamou muita atenção e eu resolvi gravar esse vídeo em caráter emergencial para que você também não seja ou não saia triste ou prejudicado como essa irmã que me procurou aqui. E por questões, claro, de privacidade, de segurança, não vou dizer o nome, mas vai aparecer aí na sua tela o comentário dela que diz o seguinte, Flávio, boa noite e desculpa a hora de eu estar te atolando, né? Isso foi às 22 horas e 36 minutos, tá? De ontem, dia 31 de janeiro de 2024. Ela diz o seguinte, Flávio, dia 24 do 1 eu fui atrás de comprar um devocional Café com Deus Pai e chegando na livraria pedi o devocional e paguei por ele. E só hoje, quando postei no meu Instagram a leitura de hoje, uma pessoa me falou que o meu não estava igual ao dela e vi que fui enganada. Presta atenção. E fiquei chateada. O meu, na contracapa, fala que é 2022. Tô muito triste. Sei que em todas as edições é a palavra de Deus, mas me senti enganada. Presta atenção nessa história. Gente, a pessoa vai à livraria, pede o Café com Deus Pai e recebe o 2022. Existem aí algumas questões que eu queria tratar com vocês só nesse relato dessa inscrita do canal, seguidora no Instagram. Ela me mandou essa mensagem desesperada às 22 horas e 30 minutos. Gente, quando você vai numa livraria, é importante você entender que o vendedor, quem tá lá pra lhe atender, ele não vai, assim, ter essa... Olha, isso tem acontecido... Olha, eu trabalhei muitos anos em livraria. Eu sei o que eu tô te falando. O vendedor parece que ele tá lá, como é que se diz, pra se livrar de você. Ele não vai ter esse cuidado, como o irmão Flávio aqui faz aqui nos vídeos, no atendimento no WhatsApp. Você sabe, se você já foi atendido por mim no WhatsApp ou no Instagram, você sabe que eu faço logo as perguntas. Pra que você quer esse material? Qual o intuito do seu estudo com esse material? São perguntas básicas que você deve fazer pra você direcionar o melhor produto, o melhor material pra pessoa. Então ela chegou na loja, pediu o café com Deus Pai, provavelmente não disse se era 2022, não disse se era 2023 e não disse se era 2024. Aí você pode estar se perguntando, mas irmão Flávio, bem que o vendedor deveria perguntar. Perfeito, deveria perguntar, mas não perguntou. Ele simplesmente pegou 2022 e entregou pra ela. E isso dentro do relato dela. Qual é a tônica da história aí? Chegou na livraria, diga exatamente aquilo que você quer. Ah, irmão Flávio, mas eu não sei exatamente aquilo que você quer. Ô, e os vídeos do canal não estão lhe orientando? Eu fiz um vídeo do 2023, fiz um vídeo do 2024 e fiz um vídeo comparando os dois, dizendo se vale ou não a pena, em 2024, adquirir o 2023. Entende? Então muita atenção na hora que você for pra uma livraria, muita atenção no site na hora que você for comprar, pergunte ao vendedor, fale com o vendedor. Eu sempre digo, você sabe o que é que difere eu e você dos animais irracionais? Você sabe? Ah, Flávio, é a racionalidade. Isso aí a gente já sabe. Mas é a capacidade de comunicação, gente. É eu falar e você que tá aí do outro lado me entender. É você que tá aí do outro lado escrevendo os comentários e eu que estou do lado de cá entender. E se eu não entender o que você tá querendo falar, eu pergunto várias pessoas, colocam comentários aqui no canal, sem aceituação, sem interrogação. Aí eu vou e pergunto, é uma pergunta? Ou então quando eu não entendo de jeito nenhum, eu digo assim, não entendi, pra poder dar o direito de você voltar pra mim e me explicar, pra eu tentar te ajudar. Então ela se sentiu lesada, porque o vendedor entregou pra ela o 2022. Ô gente, olha, o Café com Deus Pai tem três versões. Tem a de 2021, ela foi fabricada em 2021, lançada em 2022. Teve o 2023, que eu fiz vídeo aqui no canal, e tem a 2024. A 2024, inclusive no review, ela tem o cheirinho de café, tem algumas coisas que identificam ela. Tem o cheirinho de café, presta atenção, a versão 2024, cheirinho de café. Ela tem na xícara, em vez do café, tem o globo, o mapa-mundo. Tem o mapa-mundo na xícara, eu já mostrei isso. E também, a capa é mais clara, tá? 2022, a capa é cor de café, é marrom escuro. A capa 2023, já sai um pouquinho desse tom marrom escuro de café, vai pra um tom mais beige. E a 2024, ela é mais clara ainda do que o beige. Então não tem como você errar, não tem como você fazer errado. Preste atenção na hora que você for comprar o seu Café com Deus Pai. Peça, se você quer o 2024, peça. Eu quero um Café com Deus Pai 2024. Eu quero Café com Deus Pai 2023. Ou então você vai na loja, pede pro cara mostrar os três pra você. Ou então, se você não quiser ir na loja, tem os vídeos aqui no canal do Café com Deus Pai 2024. Eu deixo o link sempre na descrição do vídeo, no comentário fixado. E ainda tem gente que me pergunta, qual é o link? Ô gente, aí você vai ser, infelizmente, você vai, como ela falou aqui, vai se sentir triste, vai se sentir enganado. Aí, na minha visão, houve erro das duas partes. Erro de quem foi comprar, que você tem que dizer o que você quer. E erro de quem atendeu, que por anos que eu trabalhei em lojas de shopping, principalmente na Saraga, eu vi as pessoas, os vendedores, os meus colegas, consultores, querendo se livrar do cliente. Sem dar satisfação, sem perguntar. Então, gente, muita atenção. O Café com Deus Pai 2024 tem essas três premissas. Preste atenção. A capa é mais clara, na xícara tem o mapa mundi e ele tem o cheirinho de café. Pronto. Esse é o 2024. Se você chega na loja e não tem o mapa mundi na xícara aí embaixo, não tem cheirinho de café, pergunte ao vendedor, não tem cheirinho de café, e a capa não é mais clara que as demais, não é o 2024. Você sai da loja, vem aqui pro canal, compra pelo link e me abençoa, tá certo? Então, esse é um vídeo de alerta. Não compre esse Café com Deus Pai. Se não é o 2024, não compre. Se você quer o 2023, vai lá, compra o 2023. Se você quer o 2022, compra o 2022. Vale a pena, irmão Flávio? Outra pergunta que eu já vou finalizar o vídeo. Vale a pena eu comprar o 2023 pra ler em 2024? Não sei. Depende de você, da sua leitura. Se você... Ah, o 2023, ele fala muito sobre a conexão com Deus, encontrar um pai, ter a certeza de que Deus tá com você. Essa de 2024, eu li, ele dá um tom de esperança, de que as coisas vão acontecer, que você está já nas mãos de Deus e tem. Então, depende muito daquilo que você quer ler. Se você não liga pra essa questão cronológica, estamos no 2024, lendo 2023, você compra o 2023. Se você não liga pra isso, compra o 2022. Mas essa é uma questão muito pessoal, e não espere de mim que eu bata o martelo. Você que já foi atendido, é inscrito no canal, por mim, no WhatsApp, no Instagram, você sabe que eu falo isso. Gente, eu vou dar as informações pra você. Quem vai decidir é você. As pessoas têm vindo pra mim pra dizer assim, Flávio, devo comprar? Não sei. É muito difícil pra mim dizer isso. Bater o martelo por você. Eu dou as informações e você decide qual é o material, o melhor material pra você. Tá certo? Pra isso que o canal existe, pra isso que eu estou aqui sempre gravando vídeo pra vocês. Pra trazer as informações, e é você quem vai bater o martelo pra saber se esse material cabe ou não, se faz ou não sentido pra você. Tá certo? Então, muita atenção na hora de comprar o Café com Deus Pai. O 2024, já dei todas as informações. Tem reviews aqui no canal, tem shorts aqui no canal. Eu achei por bem trazer essa informação, porque tem muita gente com dúvida do Café com Deus Pai 2024. Gente, tem gente até me perguntando, esse site é seguro? Eu posso comprar? Você vai ter que fazer sua pesquisa. Eu não posso. Já pensou se eu digo pra você, esse site é o oficial? Compre. Aí você compra, não chega seu material, é um golpe, e você vai dizer o quê? Irmão Flávio que me disse que era pra comprar, que era o meu dinheiro de volta. Já pensou? Não, irmãos. A minha parte que me cabe é gravar os vídeos com alta resolução de vídeo, bom áudio pra vocês, com todas as informações possíveis, e ainda assim, se o vídeo não é suficiente, eu deixo as informações na descrição, ou então no WhatsApp você me procura, que eu tento lhe orientar. Mas bater o martelo, se vale a pena ou não, se é pra você ou não, esse papel, esse martelo, eu passo pra você, pra que você venha bater. A única coisa que eu posso fazer é um vídeo como esse, de te alertar qual a diferença do Café com Deus Pai 2022, 2023 e 2024. Não é o mesmo conteúdo, são conteúdos diferentes, aí é você que vai pesar qual é o Café com Deus Pai ideal pra você. Tá certo? Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido de grande importância pra você, que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Vamos nessa, gente, vamos começar o Devocional em 2024, já estamos atrasados, já é 1º de fevereiro e você precisa começar urgentemente. O link de compra do Café com Deus Pai 2024, aliás, vou deixar dos três, e aí você decide, você bate o martelo. Vou deixar o link do 2022, 2023 e 2024. Não teve dúvida? Me chama aqui embaixo no WhatsApp, eu vou ter o maior prazer de receber todos os links de compra aqui embaixo, do curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse, do manual do Pregador Vocacionado, e o meu Instagram, se você quiser me conhecer um pouco mais, que está passando aqui agora, vai lá, eu vou ter o maior prazer de receber você. Tá certo? Eu fico por aqui, a paz de Cristo Jesus pra você e toda a sua família, um forte abraço, até o próximo vídeo review box, Batalha das Bíblias, Flávio Nils, consultor online, e tchau, tchau! Fique na paz do Senhor, Jesus Cristo, e olha lá, hein?